E há uma pata aberta para o lar Um convite para o navaguer E que abraça tem que achar A descer da cidade Nas manhas No castelo desço a terra No labirinto de casas brancas Enfeitadas com arborinhas E que é um verso de tradições Do ver o fato das procissões Das tabernas e dos fregões E onde nas duas pequeninas Ainda com outras mais antigas Que se inventam novas cantigas Que loucou-nos ao santo entorno Que buscou a verdade Deus me faria O dia Deus me faria Deus me faria O dia Deus me faria O dia Deus me faria Se inscreva no canal. O que eu gosto de imaginar, esta Lisboa circular, onde habitam todos os povos, de tantas raças, amigos e novos, a cidade mais luminosa, pela mágica, gladiosa, eu vou sempre cantar. O que eu gosto de imaginar, esta Lisboa circular, onde habitam todos os povos, a cidade mais luminosa, eu vou sempre cantar. A CIDADE NO BRASIL